Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora do STF, que tá super de bem com o Lula. Olha só, a Folha tá elogiando como que agora as relações são harmoniosas entre o presidente e o STF. Olha que coisa bonita e coisa e tal, mas é aquilo que eu falo pra vocês. A ideia da república é que os poderes devem brigar entre si mesmo. Quando os poderes param de brigar entre si e começam a ficar amiguinhos uns dos outros, o que acontece é que a população se ferra, né? E é o que tá acontecendo aqui com muita clareza nessa história toda aqui. Vamos entender quais foram esses votos que mudaram aqui pra ajudar o Lula dentro do STF. Essa notícia foi sugerida por Emo Bombado, Sijama e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, a Folha de São Paulo reparou isso, né? Que os ministros do STF têm mudado votos pra ajudar o Lula. Veja, um ministro mudar o voto, ele pode mudar, tá? Enquanto o julgamento está acontecendo, ele pode mudar o voto. Eu já expliquei isso pra vocês. Qual que é a ideia? A ideia é que cada ministro vota um de cada vez. Aí o primeiro ministro votou numa coisa, só que aí depois, de repente, um outro ministro deu algum argumento que ele achou não, esse argumento realmente é melhor, mudei meu voto. Ele pode. O que ele não pode mudar de voto, e tem até na lei do impeachment lá, dizendo que ele não pode mudar o voto, é depois do julgamento ter sido concluído. Quando terminou o julgamento que emitiu a decisão final, aí os ministros não podem mudar mais de voto. Mas até o último momento, eles podem mudar de voto à vontade, né? E foi exatamente o que aconteceu nesses casos aqui. Então, por exemplo, um caso que a gente já falou aqui antes, tá? Mas é um caso que é muito sério, é o Gilmar Mendes aceitando a contribuição sindical. Qual que é a história, né? A gente sabia que o Lula quer que volte o imposto sindical. O imposto sindical é o que mantinha os sindicatos todos funcionando. Trabalhador nenhum quer o sindicato. O sindicato não serve pra nada, é uma cambada de pelego que não sabe fazer porcaria nenhuma, não ajuda em nada a vida do trabalhador. Mas, como tinha o imposto sindical até 2017, era obrigado a pagar uma porcentagem lá do salário pro sindicato, esse pessoal vivia no bem bom, meu amigo. O negócio de sindicato é uma mamata enorme. O pessoal vivia super bem, sem fazer porra nenhuma, sem ajudar em nada os trabalhadores, né? Aí veio a reforma trabalhista do Temer e outras coisas ali no bojo e acabou com esse imposto sindical. O que que os sindicatos fizeram? Eles criaram uma contribuição sindical aprovada em assembleia. Só que essa contribuição sindical, se fosse pra quem já é do sindicato pagar, tudo bem. Se a pessoa faz parte do sindicato, é normal que ela pague o sindicato. Se ela quer fazer parte, né? Ela paga. O trabalhador que quer ser sindicalizado, ele aceita pagar uma mensalidade pro sindicato. Agora, essa contribuição que os sindicatos criaram obrigava, inclusive, quem não era ligado ao sindicato, quem não queria sindicato, tinha que pagar também. E a justificativa é, ah, mas foi aprovado em assembleia. Você poderia ter ido lá na assembleia, votado não e coisa e tal, mas você não foi, você deixou pra lá, então foi aprovado em assembleia. Só que, poxa, é um absurdo, né? A pessoa não faz parte do sindicato, não quer nada a ver com o sindicato, por que vai ter que pagar o sindicato mesmo assim, né? Então, já havia a decisão de que é ilegal essa forma de cobrança, que não podem fazer esse tipo de coisa. Só que agora o Gilmar Mendes, que tinha votado contra um recurso, essa decisão já existia, já era considerado inconstitucional essa cobrança, agora o Gilmar votou contra... Aí o sindicato entrou com recurso. O Gilmar tinha votado contra esse recurso, ou seja, era pra manter a coisa inconstitucional. Aí ele mudou de ideia. Ele dizia que o Luiz Roberto Barroso apresentou uma nova perspectiva sobre o tema que levou ele à mudança do entendimento, né? E só pra deixar claro, parece que tem um esquema que você pode ir no sindicato preencher um papel dizendo que você não quer pagar contribuição e coisa e tal, e aí eles não cobram de você. Mas é aquele negócio. Você tem que... é um processo que você tem que fazer. A maior parte das pessoas acaba deixando pra lá, e com isso botando dinheiro na mão desses mafiosos dos sindicatos, né? Então, ou seja, aí o Barroso mudou a perspectiva dele, e aí o Gilmar falou que tem evoluindo o meu entendimento sobre o tema. Cara, nada me tira da cabeça que o pessoal conseguiu alguma coisa naquela vaza jato contra esses ministros do Supremo pra fazer esse pessoal mudar de ideia, de repente, com tanta força. porque o Gilmar Mendes, ele era contra o PT. Vocês lembram disso, né? Até pouco tempo atrás, ele era contra o PT. E, de repente, alguém conseguiu alguma coisa ali dentro, de alguma forma, que o pessoal mudou da água pro vinho, né? Ah, que habeas corpus pro Lula não passava, o Lula tinha que ficar preso. De repente, mudou tudo, não? Agora, Lula solto, Lula candidato a presidente, Lula presidente, coisa e tal. Foi realmente uma mudança, assim, da água pro vinho. Impressionante mesmo. Eu falo também dos jornalistas lá, dos caras lá da antiga Veja, né? O Marco Antônio Vila, o Reinaldo Azevedo, esse pessoal é todo contra o Lula, contra o PT, não sei o que lá. Dá vaza jato pra cá, meu irmão. Eles estão tão, assim, pianinhos, a elogiam o Lula, criticam o bolsonarista. É impressionante isso mesmo, né? É realmente incrível. O que eles conseguiram de informação ali que mudou a cabeça dessas pessoas, eu não sei. Mas é impressionante mesmo. Enfim, o Gilmar Mendes mudou o voto dele, pra aceitar essa contribuição dos sindicatos, né? Parece que a análise foi interrompida porque o Alexandre de Moraes pediu vista, mas tá 3 a 0 pra liberar a cobrança. Ou seja, né? Vai ter imposto sindical de novo. O Gilmar Mendes decidiu. O Barroso também mudou a posição em relação ao Valdês Góes, que é um ministro do Lula, que tá sendo acusado de peculato. E agora parece que vai voltar atrás e o cara vai ser inocentado. Olha que coisa, né? Portanto, estou aqui me rendendo ao princípio da colegialidade. Até porque, verdade seja dita, quando votei pela condenação, não o fiz com coração leve. É, pois é, né? E o Dias Toffoli também fez um movimento em abril pra facilitar o ambiente pra que Lula indicasse o advogado Zanin pro Supremo, né? Assim que o Ricardo Lewandowski se aposentou, ele pediu pra mudar a primeira pra segunda turma da corte, retirando os casos da Lava Jato da rota do indicado petista e evitando constrangimentos, uma vez que o Zanin é crítico da operação. Ou seja, o Zanin vai entrar, não vai ter que pegar a Lava Jato, pelo menos não na turma, no plenário vai ter que pegar a Lava Jato do mesmo jeito, né? Enfim, olha só, todo mundo ajudando o Lula. E o problema que eu falo é esse, né? O pessoal reclamava que, ah, não, que Bolsonaro tem uma relação conflituosa com o Congresso, tem uma relação conflituosa com o STF, e o STF briga com o Congresso também, coisa e tal. E eu falava isso pra vocês mesmo. E é isso assim que tem que funcionar, tem que brigar todo mundo mesmo. A ideia é que esses poderes fiquem brigando, é o tal dos freios e contrapesos. Eles fiquem brigando entre eles de forma que ninguém tenha poder absoluto, ninguém consiga fazer as maldades sem nenhum controle, sem nada, né? Isso livra a população pra ter um pouquinho mais de liberdade, um pouquinho menos de autoritarismo. Quando você começa a ver o contrário, um presidente com o STF, todo amiguinho, um seguindo o outro, ai, vai aí, toma bola pra você, não, vai você agora, e coisa e tal, meu amigo. Sabe quem é que tá se fudendo nessa? É você, meu amigo, é você. Porque é o que a gente tá vendo acontecer, né? Nessa troca de bola deles aí, nessa brincadeirinha deles aí, colocaram o jabuti no alto da árvore, e agora, meu amigo, tá aí um monte de coisa pra ferrar a gente aqui, pra ferrar a economia brasileira, porque, bem, tá bom pra eles, né? Pra gente é que tá ruim. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.